E com imenso prazer eu quero apresentar a vocês o Marcelo, que é pai do jovem Cauã, aluno do terceiro ano do ensino fundamental aqui do Colégio Integral, e que hoje, juntamente com toda a grande família integral, comparece à edição FETEC 2018. O tema da Unesco, preservação do meio ambiente, a sustentabilidade do nosso planeta, olha o Cauã aí, né? E que vem, juntamente com todos os seus coleguinhas de uma maneira lúdica, aprender como manter esse planeta vivo, respirando, pra que os filhos e os natos deles também possam ter essa qualidade de vida que ele tem ainda hoje. E que prazer juntarmos essa grande família, né Marcelo? E podermos ver o quanto eles aprendem, o quanto eles se desenvolvem, o quanto eles têm essa consciência da importância da preservação do meio ambiente. Eu achei sensacional essa iniciativa da escola, como todo ano eles já fazem essa feira, e a importância que ele esteve comigo todo o tempo pra gente poder produzir a maquete que foi solicitada pra gente. E o quanto que a escola já tem despertado, né? Essa curiosidade de buscar essa preservação da natureza, de ter um futuro melhor, né? Acho muito bacana essa iniciativa da escola aí. E Cauã, fala um pouquinho pra gente, vem aqui, vem aqui mais pertinho de mim aqui, ó. Vem aqui, ó, entre eu e teu país, fala um pouquinho pras amigas, pros amigos que nos assistem, né? Disso, de todas essas informações que você tá tendo, como você tá enxergando, essa ação fundamental de todos nós pra preservarmos o nosso planeta. Vai ajudar o planeta mais e mais. E que parte que você atuou, que você aprendeu, que você pode passar um pouco pra gente sobre tudo que tá acontecendo aqui hoje, Cauã? Olhando as informações e maquetes. Ah, bacana. Economia, economia, energia, você aprendeu muito isso? Sim. O que você deve fazer em casa? Não demora no banho. É, tem que tomar cuidado com tudo. Com a água, com a luz acesa sem precisar, de todas as formas, nós preservamos esse planeta pra que teus filhos e os seus netos também tenham essa qualidade de vida que a gente tem hoje. nosso país, um país rico em água, em biodiversidade, em riquezas minerais únicas pra nós. Que possamos sempre usufruir de tudo que o nosso meio ambiente tem a nos oferecer. E possamos dar o nosso melhor pra mantê-lo sempre vivo e ativo assim. Marcelo Cauã, presente na edição 2018 da FETEC, aqui na Unidade 2 do Colégio Integral. O que você deve fazer em casa?